E aí galera, aqui é a final da 2.1, com a rodovia BR-116 Aqui tem o sentido, a gente vai pegar sentido Fortaleza Aqui a gente vai pegar sentido Fortaleza Aqui é pra esquerda Ó, Salvador Tá, tem uma placa lá entera Deixa eu ver Olha lá, Vitória da Conquista Deixa eu ver aqui em direto, Fortaleza Aqui é o trevo aqui da 116, com a 251 Tá com o meio de 210, 210 km até a Vitória da Conquista Olha o caçou Errou, negão É isso aí Ela tá me sofrido nessa de São Paulo ontem Tô usando a dormida de ontem A gente vai até a Vitória da Conquista É isso aí galera Valeu